É isso mesmo, Léo Carvalho, é a segunda edição da Jornada de Conscientização do Autismo e vai acontecer no próximo final de semana aqui em Jatai, lá no Centro de Cultura e Eventos. Será do dia 31 ao dia 2 de abril. Ao meu lado a gente está recebendo aqui a coordenadora do GAS, a Lorena Prado, que vai contar pra gente um pouco mais desse evento. Lorena, a segunda edição a gente imagina que é porque a primeira teve muito sucesso. É verdade, Natália. A primeira edição a gente teve um público muito bom, mas a segunda edição a gente espera um público ainda maior. Por isso, fazer no Centro de Cultura e Eventos. Nós estamos esperando um público de mais ou menos 900 pessoas. Serão três dias de evento com diversas atividades. Conta pra gente como é que vai ser cada dia. Isso, são três dias de evento. Vai se iniciar no dia 31, às 19 horas, numa mesa redonda, onde a gente vai estar discutindo com vários profissionais da saúde e da educação, o autismo nas perspectivas da saúde e da educação. Falando um pouquinho da nossa realidade, do nosso município, como se encontram esses indivíduos no nosso município. No sábado, pela manhã, nós vamos receber o Rodrigo Brívio. Ele é um educador físico, ele veio do Rio de Janeiro, especialista em educação física para autistas. E ele vai estar fazendo um workshop, na parte da manhã, a parte teórica, e na parte da tarde, a parte prática. No dia 2, a gente fez uma tarde voltada para as crianças, porque elas não podem também ficar de fora. Então, vai ser uma tarde de brincadeiras, uma tarde de jogos, com vários profissionais, que vão estar estimulando essas crianças. E lembrando que essa tarde é livre, é aberta a toda a população. Então, quem quiser conhecer as crianças, nós vamos estar lá no Vilelão, a partir das 14 horas. Ah, então serão dois locais diferentes. Inicialmente no Centro de Culturas e, posteriormente, no Vilelão. Isso, isso. Tá certo. O Gage, que já existe em Jataí há cinco anos, mas muita gente não conhece o trabalho de vocês. Faz um resumo, se é que é possível, assim, da história de vocês. Bom, o Gage surgiu após o diagnóstico que eu recebi do meu filho, aos quatro anos de idade. E no intuito de buscar informação e trocar experiências, eu consegui, através de uma página da internet, entrar em contato com outras pessoas que passavam pelo mesmo problema que eu. Então, eu resolvi, por que não trazer esse grupo de pessoas para a nossa cidade, que também passava, existia pessoas que passavam por esse mesmo problema. E foi daí que surgiu o Gage, uma forma de troca de experiências. E hoje nós já estamos aí com cinco anos de trabalho. Vocês atendem quantas crianças? Hoje em Jataí nós estamos com mais ou menos 50 famílias cadastradas. Mas a gente faz esse atendimento, essa consultoria, via internet, no Brasil inteiro e, às vezes, até fora do Brasil. Apesar do autismo ser conhecido por muita gente, ainda gera muitas dúvidas, né? Ontem, inclusive, nós tivemos a comemoração mundial da síndrome de Down. Você acha que as pessoas ainda têm preconceito, Lorena? Talvez pelo desconhecido? Natália, infelizmente, como você mesmo falou, por ser ainda pouco conhecido, as pessoas meio que mistificam o transtorno. E hoje, depois das ações do grupo, na nossa cidade a gente tem visto falar mais sobre o assunto. As pessoas têm aberto mais a mente. Mas ainda sim existe o preconceito, inclusive, às vezes, dentro da própria família. O trabalho que vocês realizam, existe, assim, um canto fixo? Vocês vão nas casas, as pessoas, como é que funciona? Quem está assistindo a nossa reportagem, tem interesse, tem um filho ou algum parente, quer entrar em contato com vocês? Isso. A gente funciona, né? Numa casa de oração que foi cedida, que acabou pegando o gajo como trabalho social. A gente funciona no Lar Escola do Espírito, Eurípides Barçanufo. Mas a gente tem alguns números, né, de contatos que eu vou deixar com você, para que a pessoa que quiser, às vezes, nem tem criança autista, mas que quiser conhecer o trabalho do grupo, a gente está disponível a atender. Tá certo. E voltando a falar, então, desse encontro da segunda jornada de conscientização, é gratuito, é pago? Como é que vai funcionar? Essa é a primeira jornada que a gente vai fazer paga, porque o nosso palestrante, como é um educador físico renomado na área, então ele também cobra, né, honorários. Então a gente estabeleceu um valor para pais, de qualquer criança com qualquer necessidade especial, a 40 reais. Os demais, 60 reais. Tá bom, então. Vou pedir para a gente finalizar, para você fazer um convite, para estar todo mundo comparecendo e participando, não só as pessoas que, de repente, têm um parente autista, mas acho que para se engrandecer, né, sobre este assunto. Isso. Eu gostaria de convidar, né, toda a população, toda a sociedade de Jatai, região, né, para vir conhecer um pouquinho mais, né, sobre o autismo, o autismo que está aí presente em nossas vidas, né, hoje ele está aí atingindo 2 milhões de brasileiros e a gente ainda não sabe, é muito desconhecido para nós sobre o assunto. Então vem com a gente, né, conhecer mais um pouquinho sobre o autismo. Obrigada, Lorena, então, pelas suas informações, convite feito, só reforçando que o evento começa no dia 31 e vai até o dia 2 de abril. Até o próximo. Obrigado.